Boa noite. Morreu outra vítima do acidente do fim de semana na BR-381 em Patinga, no bairro Orto. É Carla Bruna de Souza, de 35 anos. Ela era a mãe de Ludmila Vitória de Souza Bernardo, a menina de 7 anos, morta presa às ferragens. O motorista que provocou o acidente, namorado de Carla, foi preso. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele estava embriagado. A Carteira Nacional de Habilitação dele é para pilotar motocicletas, além de ter vencido quatro anos atrás. Partes do carro e pertence das vítimas ainda estavam espalhados na manhã desta segunda-feira, às margens da BR-381 em Patinga. O acidente foi registrado na altura do bairro Orto, na noite do último sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no veículo, entre elas uma criança de 7 anos que morreu na hora. Duas crianças, uma de 9 anos e uma de 4 anos, já estavam fora do veículo, sendo atendidas por populares que estavam próximos, dando o primeiro apoio, já que se tratava de crianças. As outras três vítimas, dois adultos e a criança de 7 anos, estavam encarceradas dentro do carro. Então, foi necessário que o Corpo de Bombeiros, com o apoio do SAMU, dirigisse a ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros atuava retirando as três vítimas que estavam presas no carro. E essa criança morreu na hora, não resistiu aos ferimentos? No local, como tinha apoio da USA, a Ambulância de Suporte Avançado do SAMU, que tem uma médica, foi possível a médica no mesmo local, ela já deu o ópito da criança de 7 anos de idade. As vítimas adultas foram retiradas com vida e entregadas ao SAMU. Ludmila Vitória de Souza Bernardo ficou presa às ferragens após a batida. O condutor seguia no sentido de Patinga para Coronel Fabriciano, quando, ao passar por esse trecho da BR-381, aqui em Patinga, perde o controle da direção, invade o canteiro central e bate contra esta tela, que fica no lado contrário da pista. Há indícios de que o condutor estaria embriagado, segundo a Polícia Militar Rodoviária. As informações que nos traz o Redes, né, são informações dos bombeiros que prestaram socorro à vítima no momento do sinistro, também dos policiais militares, que são os redatores da ocorrência, né, traz essa informação que ele estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor é habilitado apenas na categoria A para conduzir motocicletas. Além disso, a habilitação dele estava vencida desde agosto de 2020. Ele foi autuado e preso. Foi constatado pelos policiais militares que ele conduzia o veículo com categoria diferente, ou seja, ele estava com uma categoria para condução de motocicleta e estava conduzindo um veículo quatro rodas. Portanto, ele é uma pessoa imperita para estar conduzindo esse veículo e ainda mais, né, a categoria A dele estava vencida desde 2020. Só lembrando que o motorista era o namorado da mulher. Carla Bruna de Souza tinha 35 anos, essa que aparece na fotografia. Carla era de coronel fabriciano, pré-candidata ao cargo de vereadora e mãe da Ludmila Vitória de Souza Bernardo. Ludmila tinha sete anos de idade. A Carla morreu hoje e a Ludmila morreu presa às ferragens.